Ela não morreu, eu pensei que ela tinha morrido. Ela não morreu, mostra ela aqui no coço, Amy Winehouse. Voltei querida, voltei para matar toda a gente inveja. Atenção de Terezinha com a Luísa, porque está no Canadá, não veio. Prazer imenso, Amy. O que você está achando do coço? Um saço, está tudo. Está bom, só chega, tchau. Tchau, Terezinha. Tchau. Está gostando do coço? Muito bom. Parabéns do coço Terezinha, viu? Parabéns Terezinha. É o melhor do mundo. Estamos aqui com ela, a tenente coronel Júlia. Está gostando da festa? Está ótimo. Agora é só se divertindo, né? Agora é só diversão. Eu pensei que era um spray de pimenta. Não, isso é água, meu amor. Para você que está em casa, veja só como as mulheres daqui que estão no coção bonito. O que você está achando do coço? Muito desvestido. Se o cabelo está igual ao meu. Vamos. É a tinta de menina. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Pelo incrível que pareça, depois de muitos anos eu encontrei ela. Coloca aquela música de fundo. É a escravizaura. Oi, querido. Oi, querido. É a única que está gravando isso, né? É a escravizaura. É não, é a única que diz que estava gravando. Oi. É uma bola, é uma bola. Está gostando do coço? Adorando. Aqui Terezinha está de parabéns com esse mega evento. Terezinha está de parabéns com esse mega evento. Olha aqui o tamanho do folhão. Olha lá, olha lá. Quantos anos ele tem? Um ano e quatro meses. Rapaz, já aguenta a folha também. Isso aí raia de mar, meu amigo. E aí, raiador, beleza? Como é que está? Peguei, olha lá. Olha lá, cara. Olha lá, olha para a pedra. Está quase para jogar o menino para fora do caminhão. Cara, me diz onde é que tu fez o figurino. Tu está parecendo um repórter norte-americano, tudo bem? Eu adoro o meu Piauí. I love o meu Norte. Eu amo o meu Norte. Vem cá, você é bailarina para o esporte ou eu sou para o Época Festival? Não, eu sou para o esporte também. A Valéria daqui a 70 anos. Ai, começou uma antiga. Você veio de Valéria, né? É, eu sou Valéria. A outra é a falsa. Eu sou bandia. Vou dizer uma coisa para vocês. Vim para o curso de Teresina e não está em nenhum caminhão, não tem graça. Porque olha só esse caminhão dos Maracanã. Cajás. Está gostando do curso? Demais, meu amigo. Isso aqui não tem como não gostar. Samila, mas você tem pique para aguentar o curso? Sim. Você está gostando? Sim. Como é o teu nome? Otton. Como é? Otton. O Otton tem quantos anos? Seis. Olha para você que está em casa, que aqui não tem idade. E aí, meu comandante, como é que está? Como é o teu nome? Milano. O que você está achando do curso? Maravilhoso. Dá para aguentar até o final? Dá. É a primeira vez? Primeira vez. Está gostando? E eu não poderia deixar de encerrar essas matérias maravilhosas aqui no curso. Lógico, é onde? No Fantasmal, meu amigo. Que lógico, não poderia deixar de estar aqui no curso de Teresina. O que você está achando sobre, O que você está achando do curso? Onde você está achando do curso? O que você está achando do curso de Teresina? E ele vai se achando para fazer baralho! clipala, escritura, casa vendido. Se não, filha, 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 filha